Alô Mano Moraes Alô Mano Moraes Me trouxe o sol depois de uma tempestade Como arco-íris me trouxe um pouco de cor Trouxe de volta a minha felicidade Me fez de novo sentir o que é o amor A flor mais linda que nasceu no meu jardim Foi Deus que fez pra mim, foi Deus que fez pra mim Você chegou com a bala da paixão E não foi de vestir, e não foi de vestir Valeou meu coração A flor mais linda que nasceu no meu jardim Foi Deus que fez pra mim, foi Deus que fez pra mim Você chegou com a bala da paixão E não foi de vestir, e não foi de vestir Valeou meu coração A flor mais linda que nasceu no meu jardim Foi Deus que fez pra mim, foi Deus que fez pra mim Você chegou com a bala da paixão E não foi de vestir, e não foi de vestir Valeou meu coração Você chegou com a bala da paixão Você chegou com a lua atrás da noite Iluminando a escuridão da minha vida Você alegria onde só tinha tristeza Curando a dor de uma paixão mal resolvida Me trouxe o sol depois de uma tempestade Como arco-íris me trouxe um pouco de cor Trouxe de volta a minha felicidade Me fez de novo sentir o que é o amor A flor mais linda que nasceu no meu jardim Foi Deus que fez pra mim, foi Deus que fez pra mim Você chegou com a bala da paixão E não foi de vestir, e não foi de vestir Valeou meu coração Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu vivi ademais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Sofri uma barbaridade Eu vivi ademais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Que eu quero coisa linda demais Eita nós Coisa linda demais O teu amor Me faz tanta falta Então pergunto Por que que você não vem Tô te esperando Já faz tanto tempo Sou apaixonado Por você Meu bem A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca amei ninguém A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca amei ninguém Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor Você Tô te esperando Tô te esperando Já faz tanto tempo Tô apaixonado Por você Meu bem A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca amei ninguém A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca amei ninguém Eu preciso de você Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor Eu preciso de você Eu preciso de você Tá tudo bagunçado Tudo bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação Eu vou beber Eu vou beber mais uma Pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigada comigo Não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação Eu vou beber mais cinco Pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês Minha paixão Minha paixão Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me passa sofrer Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Porque eu te amo demais Mas não me passa sofrer Cuida de mim meu amor Cuida dessa joia Pra conquistar teu amor Pra conquistar teu amor Faço tudo que puder Mas me agrada Mas me agrada Mas me agrada meu bem Cuida de mim meu amor Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me passa sofrer Eu nasci pra te amar Você é minha paixão Você é minha paixão Você é minha paixão Você já fez a morada Você já fez a morada Dentro do meu coração Cuida de mim meu amor Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me passa sofrer Mas não me passa sofrer Cuida de mim meu amor Cuida pra não me perder Porque eu te amo demais Mas não me passa sofrer E o nosso amor tá bagunçado Vamos nela, vamos nela Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua O nosso amor tá bagunçado A culpa é de quem? E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou achar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Eu vou viver a minha vida Esquecer o que passou Mas viver pra aquele amor Eu vou viver a minha vida Mas viver a minha vida Eu vou viver a minha vida Nosso amor já não existe Só porque ela não quis Mas meu coração insiste Me provoca e não desiste Só porque ela é feliz Insistente coração Por favor me deixe em paz Tá batendo por paixão A insistência é sem razão Pois pra ela tanto faz Insistente coração Por favor me deixe em paz Tá batendo por paixão A insistência é sem razão Pois pra ela tanto faz Cheia de manias Toda vengosa Morena bonita Sabe que é gostosa Correio de seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na tua casa Quero ir ao cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Arrepia, Floribã Cheia de manias Toda vengosa Morena bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber O que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E tô na tua casa Quero ir ao cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Boa tarde, Floribã Boa tarde, Floribã Morena, dance devagarinho Esse shotinho que eu fiz pra ti Do teu jeitinho Que eu adoro Encabulada você olha pra mim Morena, dance devagarinho Esse shotinho que eu fiz pra ti Do teu jeitinho Que eu adoro Encabulada você olha pra mim Eu acho lindo Você dançando E apertando a minha mão O teu jeitinho De menininha Uma joinha do coração Eu acho lindo Você dançando E apertando a minha mão O teu jeitinho De menininha Uma joinha do coração Morena linda No fim do baile Pergunto ainda Quero saber Você vai comigo Seguir juntinho Meu amorzinho Eu preciso de você Morena linda No fim do baile Pergunto ainda Quero saber Você vai comigo Seguir juntinho Meu amorzinho Eu preciso de você Viajaremos por toda parte Fazendo azarte Por onde andar Tenha certeza Minha querida Que a tua vida Vai melhorar Viajaremos Por toda parte Fazendo azarte Por onde andar Tenha certeza Minha querida Que a tua vida Vai melhorar Agora vamos lá Estou cantando Que eu fico triste na hora que eu parti Estou cantando pra você, Guarapuaba Meus conterrâneos, povo gão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patricios brasileiros Quero rever teus cantos, Guarapuaba Quero rever o lugar onde eu nasci Quero beijar a linda Guarapuavana E fico triste na hora que eu parti Estou cantando pra você, Guarapuaba Meus conterrâneos, povo gão e hospitaleiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patricios brasileiros Estou cantando pro meu rico Paraná E para todos meus patricios brasileiros Mulher gaúcha é flor do campo O teu encanto me fascinou Coração bate quando te vejo Sinto desejo e dá calor Coração bate quando te vejo Sinto desejo e dá calor Mulher serrana é dançadeira Só tiovaneira, seja onde for O sarandeio, o duto dança Também balança esse cantor O sarandeio, o duto dança Também balança esse cantor O seu alemão é dançado O seu alemão é dançado Do teu sorriso, o seu alemão é dançado O seu alemão é dançado Quando namora o tocador Fica corada na mesma hora Quando namora o tocador Mulher moderna, maravilhosa Joia preciosa, que tem valor Ô tecladinho, do teu sorriso Tira o juízo do cantador Ô tecladinho, do teu sorriso Tira o juízo do cantador Olha o coração, amigo, chega daí Seja lá pra onde for, capital ou interior Qualquer hora, qualquer dia A tristeza não me pega Pois meu coração carrega uma carga de alegria Durante esse tempo inteiro Que eu sou caminhoneiro Eu só tive um acidente Um amor na contramão Veio em minha direção E comigo bateu de frente A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil Ponto, dedo na buzina De olho vivo na neblina O meu frete não atrasa Se vou pra minha cidade Eu atropelo a saudade Pra chegar depressa em casa Não desvindo do volante Com coragem Sigo adiante E São Cristóvão É meu guia Com coragem e atenção Só nas curvas da paixão Que eu capoto todo dia A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil O ponteiro nos oitenta Aquele abraço De norte a sul A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil A tua imagem na partida É o farol da minha vida Nas estradas do Brasil A lembrança me acalenta O ponteiro nos oitenta E o meu coração a mil Foram dez milhões de visualizações Fica amor Por favor Não de jato Ai fica junto Que contigo eu me amava Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Bom demais ter você comigo Amor é meu E te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Bom demais ter você comigo Amor é meu Bom demais ter você comigo Amor é meu E te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Fica amor Por favor Não de jato A ficar junto Que contigo eu me amava Pois teu cheiro Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Bom demais ter você comigo Bom demais ter você comigo Amor é meu E te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Bom demais ter você comigo Amor é meu E bom demais ter você comigo Amor é meu Amor é meu E te pegar Te abraçar Te encher de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Muito longe Tem uma canção Suavemente Como uma oração Ela vem dizer Pro seu coração Eu te quero mais Mais que a salvação A nuvem branca São sonhos meus O sol que aquece São os beijos teus E as estrelas são A felicidade É o nosso amor Para a eternidade Muito longe Vem uma canção Suavemente Como uma oração É um anjo azul Entre pluma e véu Veio abrir pra nós Os portões do céu E ao céu chegamos Como quem morreu Trazendo amor O resto se perdeu Somos pássaros Livres da prisão Soltos do infinito Sobre a imensidão Muito longe Vem uma canção Fazer um só Nosso coração Vem comigo Vem 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 Andar no céu Com os pés no chão A nuvem branca São os sonhos meus O sol que aquece São os beijos teus E as estrelas são A felicidade É o nosso amor Para a eternidade Um beijo e um aceno Um horizonte azul Nos olhos uma lágrima Volte amor Como é possível Um ano sem você Vem Vem que a alegria Foi aquele dia Com você Volte amor Volte amor Isso é Floripa, Brasil Só peço que me escreva Estou a esperar Um ano é como um século Volte amor É tão difícil Ficar sem ter você Vem 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 que a alegria Foi aquele dia Foi aquele dia Que resume A lembrança Dos dias felizes Do nosso amor A rosa que você me deu Ainda guardo Mas deve estar murchando Entre as páginas de um livro Que eu não consigo mais ler Será que não entende Será que não entende O mundo segue em frente O tempo não esperará Vem Volte amor Vem 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 Que a alegria Foi aquele dia com você Gol de amor Gol de amor Eu quero a sala cheia porque a moda é boa demais Em meu jardim nasceu uma linda flor Seu perfume me apaixonei Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Eu tentei fazer ela feliz A felicidade foi ela que não quis Se eu tivesse uma hoje igual a quinta Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se eu tivesse um jardim igual a quinta Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Eita coisa linda demais No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Oh, linda flor Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Oh, linda flor, não vou mais te esquecer Florzinha da minha vida Só gostei de você Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Pequino e pio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lanche é o cabeça branca O champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa não aparece Mas o dono da lanche é o cabeça branca O champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa não aparece Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Pequino e pio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lanche é o cabeça branca O champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa não aparece Mas o dono da lanche é o cabeça branca O champanhe que em banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece O baile tá bom e a noite tá tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo Ter bailar comigo do começo ao fim Será que agora por outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu O baile tá bom e a noite tá tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo Ter bailar comigo do começo ao fim Será que agora por outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, teu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Hoje é linda Eu já estive nos teus olhos Como alguém muito amado Por tuas mãos fui afagado Por tua boca eu fui beijado Respeitado como um rei Eu já estive nos teus olhos Eu já estive nos teus sonhos Já morei no teu futuro Te entreguei um amor puro Fui o teu porto seguro E o que sou hoje não sei Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade E a camisola esquecida É igual a minha vida Sem você não tem sentido Já fui teu amor eterno Ou então pra toda vida A pessoa mais querida A presença preferida Dentro do teu coração O meu mundo era nós dois Na tristeza e na alegria Fui sincero todo dia Teus defeitos eu não via E o que sou hoje não sei Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade E a camisola esquecida É igual a minha vida Sem você não tem sentido Tuas coisas que ficaram Tuas roupas, teu perfume É o cenário que resume É o cenário que resume O quanto eu tenho sofrido Tudo fala de saudade E a camisola esquecida É igual a minha vida Sem você não tem sentido No dia que eu não te vejo É demais a minha dor Você é um botão de rosa Eu sou o seu beija-flor Menina, não corte o cabelo Teu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Lá no mar navega o vento No barco navega o vento Menina, nos teus cabelos Navega o meu pensamento Menina, não corte o cabelo Meu cabelo Meu cabelo é lindo demais Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Menina, esse seu jeitinho Conquista qualquer rapaz Cada vez que eu te vejo Pelas redes sociais A vontade aumenta mais Demandar-te um recadinho Preciso me declarar Eu sonho um dia te dar Meu amor e meu carinho Tenho te amado Ter curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou o teu amor escondido Tenho te amado Ter curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou o teu amor escondido Quando te vejo no face Aumenta minha paixão E o meu pobre coração Sinto que ele bate mais Por esse amor escondido Eu muito tenho sofrido Porque eu te amo demais Tenho te amado Ter curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou o teu amor escondido Tenho te amado Tenho te amado Tenho te amado Ter curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou o teu amor escondido Alô, província Alô, província De Santa Fe Me sinto Me sinto perto de ti Você tão longe de mim Por que tem que ser assim? Eu vivo me perguntando Você se liga Você se liga Você se liga no lance Porque no nosso romance Só eu quem está amando Tenho te amado Tenho te amado Tenho te amado Te curtido Te acompanhado Te seguido Porque eu sou o teu amor escondido Tenho te amado Ter seguido Te acompanhado Te curtido Te curtido Porque eu sou o teu amor escondido Entra bem Eles falaram Que eu quero Coisa linda demais Mandei fazer Na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Resvia das feras bravas Da maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela Dirigir e navegar Desvia das feras bravas Da maré forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Ensinei ela a atirar Reduzi o metralhador No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Ela é filha de um tenente Da marinha brasileira Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa Ela é amorosa Ela é amorosa E sabe amar Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio Eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio E eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado A pessoa mais querida A pessoa mais querida A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigando comigo Não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Lá em casa o pau quebrou Já deu separação Eu vou beber mais uma Pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio E eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio E eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio E eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio E eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida Que eu amo de montão Tá brigando comigo Não sei por qual razão Lá em casa o pau quebrou Já deu separação Eu vou beber mais uma Pra acabar com esta paixão Tá tudo bagunçado Tá tudo bagunçado Bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio E eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado Bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio E eu vou contar pra vocês Eu vou contar pra vocês Que você não vem Tô te esperando Tô te esperando Já faz tanto tempo Tô apaixonado por você Meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto Então pergunto por que Que você não vem Tô te esperando Já faz tanto tempo Tô apaixonado por você Meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você meu grande amor Eu preciso de você meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Coisa linda demais Ha, 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 ha Arrepia, Mestre Eita, coisa linda demais Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou com emoção Com toda paixão recolhida Com um delírio de felicidade Exoluso você me dizia Amor que saudade De repente De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero As minhas lágrimas molharam a flor Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor Amor como é triste Acordar E não te ver Mas toda paixão recolhida Com um delírio de felicidade Exoluso você me dizia Amor que saudade De repente De repente em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero As minhas lágrimas molharam a flor Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste Acordar E não te ver Alô Alcindo Alves Olha a tua moda aí Meu bem eu queria que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batão usado Caído num canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado no quarto Com marcas de amor Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Aí num cantinho Não tem mais valor Se não tem a queda Que tanto tesou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado Nos cantos da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz No meu quarto Quando vou dormir Porque no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver dois copos Vazinhos na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza A última noite Que nós nos amamos Decido de seda O seu manequim Também te deixou Aí num cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto tesou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado Nos cantos da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Alguém tá feliz Sem meu grande amor Que eu quero ouvir Olha o palco da galera Olha o palco da galera Eu que conheço o artigo Eu me vi tudo com normal Volei um banho, arranjetei bem as velh teacher Vou mostrar pra essa morena Que tem mais força no top Vou ler um banho, arranjetei bem as velh teacher Vou mostrar pra essa morena Que tem mais força no top Eu vou de pico, vira-me,ARICO Vou mostrar pra Chico Bale, qual é o palco da Cavaco Eu vou de pico, vira-me,ARICO Vou mostrar pra Chico Bale, qual é o palco da Cavaco Agarrei ela e saímos saracoteando e a marvada Me apertando, roncando, eu nem papia Eu agarrado, montando, cruzido, todo Porque sem manhã a gente nos gasta se escondia Eu vou de bico, vira-mico e a macaca Eu vou mostrar pra chica velha qual é o pó que dá caraca Eu vou de bico, vira-mico e a macaca Eu vou mostrar pra chica velha qual é o pó que dá caraca Chica manica filha do velho da dico Morena retaca dessas de peito de bico Quando dizem que quer bater o paco comigo Eu pico e o seu artigo me deu um tricolota Eu vou de bico, vira-mico e a macaca Eu vou mostrar pra chica velha qual é o pó que dá caraca Eu vou mostrar pra chica velha qual é o pó que dá caraca Eu vou mostrar pra chica velha qual é o pó que dá caraca Eu vou mostrar pra chica velha qual é o pó que dá caraca Eu quero mostrar pra chica velha qual é o pó que dá caraca Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Fazer uma cerveja na mesa para secar o meu tanto Me traga logo dois copos, um pra ela e o outro pro santo E quando a amada vai embora e se achega a solidão O peito de um homem chora, ele esconda o coração Hoje vou olhar para a atras e as minhas mágoas apogar O peito de um abraço, me queimando pra dar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa quando minha alma implorar Assim como é só surrundo, me esclando com a sacueira Cortado o quarto do piso e a mulherada em febreira Tanta morena mulata casada, viu, vai solteira No capaco salgarrão, num manquejar de valer Em isso se ouve um grito, em cada vocês me ouça Vamos apogar e vamos, vem, saiam de riba das moças E tu disse, Zé Cupim, no chão batido da sala Fiz o pão igual a bala, canfim, no nem um e bala O santuário da tradição, da chucarra, salva a guala Paredes de pau a pique, que enxapurada me bala Em isso se ouve um grito, em cada vocês me ouça Dá uma foca e tapos, vem, saiam de riba das moças Eita coisa linda demais Quero você Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga sim Eu não consigo esquecer você Ouça, meu bem, o que vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Beija-me Deixa seu rosto coladinho, meu Beija-me Eu dou a vida por um beijo teu Beija-me Quero sentir o seu perfume Beija-me com todo o seu amor Senão eu morro do ciúme Ai, 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 coisa boa É o beijinho do meu bem E tu assim parece a tua O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca Um gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Beija-me Deixa seu rosto coladinho, meu Beija-me Eu dou a vida por um beijo teu Beija-me Quero sentir o seu perfume Beija-me com todo o seu amor Se não eu morro do ciúme Ai, 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 coisa boa É o beijinho do meu bem E tu assim parece a tua O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca Um gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Ai, 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 coisa boa É o beijinho do meu bem É o beijinho do meu bem Que tu assim parece a tua O feitiço que ele tem Ai, 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 coisa louca Um gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nos seus lábios de coral Uma corrotava bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha Saiu rasgando no salão, meuzinho E de repente se eu vi um cochichado Num agarrado e o velho dizia assim Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o velho, né Tu tá doidinho, né Vem pro velho, vem Tu quer o velho porque sabe Que é que tem Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o velho, né Tu tá doidinho, né Vem pro velho, vem Tu quer o velho porque sabe Que é que tem E no forró tava bagunçada nada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão, meu dia E de repente se ouvir um chichado Um agarrado e o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tem pro velho, vem Tu quer o velho porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tem pro velho, vem Tu quer o velho porque sabe o que é que tem Um beijo no coração de cada um de vocês Foi um prazer, um privilégio cantar pra vocês No mês que vem tamo de volta, se Deus quiser Sempre no primeiro domingo E brilho